Olá, tudo bem? Tudo bem? A gente está aqui... Oi, Beca! Então... Hoje é o Natal... Não, hoje não é o Natal. A gente vai montar a árvore do Natal de 2020. A gente vai... É aqui, ó, o botinho. Fala, oi. Tá gostando. Então, a gente vai montar a árvore. Primeiro, a gente tem que pegar... Pera aqui, Alicante. Agora, galera, a gente tem que fazer assim. Né, Beca? Esticando, assim. Tá? Isso. A gente já terminou. A gente já terminou. de abrir. Agora, a gente vai fazer as bolas. Pegar a bolinha assim e pôr na árvore do Natal. E, ó... Aqui, uma bolinha... pegando-se. T zalamos a bolinha assim mesmo. A gente vai acabar já S voy a bater... Quese é mas? E... Tem uma bolinha... O ederre do Natal? Não, isso vai lá, tá lockdown... Ah né? En como que o Natal já está junto? Vamos formar ela bem grande. Grande... Grande... Grande.. Grande.. E põe aqui na árvore Põe aqui na árvore Põe aqui na árvore Corbola E aí começou Agora Olha Que bonitinho Esse gente é o papai noel junto com o bonequinho de neve Que eu tenho aqui no Brasil né No neve Isso é muito bom porque é meu natal A gente pode nadar na piscina Fica tudo sol Aqui galera Agora Ah não, isso é só depois Olha Foi a Rebeca que fez né Na aula Quando ela tinha quantos anos? Quatro Quatro Anos Aqui é Olha que legal Agora galera Olha esse papai noel No Aqui é o papai noel na Como é o nome disso? Treino Treino Agora Cuida dela Cora de novo Quarta de novo Com o papai noel A bebe Eita, ela pisou na banhinha. É. Aqui a gente põe o Papai Noel no cenote. Agora, galera. Galera na grana. Nossa, galera. Aqui é uma uma pinha, né? Aqui no terreno, no condomínio, tem um monte de pinha jogada. A gente pode passar e jogar. Ficou assim. Mas ainda não acabou. Precisamos pôr esse negócio. A Rebella corre. Uma parte da árvore caiu e vai ser a mini árvore de Natal dela. Então, galera, vamos pôr esse negócio na árvore. Aqui. 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 Ixi, grudou Aê É isso Agora A parte que todos não estavam esperando Por esse ano Que vocês não estavam esperando Só um Mas um está É mesmo Falta a luzinha Depois Agora galera, vou pôr a luz Deixa eu te ajudo Assim A estrela galera É porque A gente foi na casa de Jesus e tal Não é a toa não É por causa de uma pimenta de Jesus Que ajudou os três Magros Irem para o estábulo Dar os presentes para Jesus Hoje Não Hoje não Natal Além de ser Natal Natal é muito Natal Que se a gente puder Então a gente vai pôr as luzes A gente vai pôr as luzes Depois a gente volta As luzes E agora Tem que você vai pôr as luzes Para piscar menos Piscar mais Está parado Então agora Gente Estou falando do verdadeiro significado do Natal Então o verdadeiro significado do Natal É o nascimento É o nascimento de Jesus Olha o nascimento de Jesus Olha o nascimento de Jesus Esse é burro Burro Aqui é Moisés né Não José Aqui é Os três marcos Esse 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 Essa é a mãe dele Então Gente Esse 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 É Cássico Por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho De notificação Para receber todos os vídeos Então galera Aqui é a nossa árvore Gostado E Tchau Para todos Agora a gente vai procurar Isso na porta Da frente É A porta da frente Aqui no Se inscreve Então a gente vai dar um jeito De pôr Esse Então Tchau Tchau, garotos e amigos! Tchau!